Oi, pessoal, tudo bem? Porque hoje é dia de conversar com a Márcia. Márcia Fernandes, Márcia Sensitiva, minha querida, que fala muito com a gente sobre todas as coisas que a gente precisa saber, como é que está a vida da gente, cá está ela. Cá, ela aí, tudo bem? Tudo bem, que saudade dos meus. Sim, graças a Deus. Saudade de você, estamos aqui. Hoje é meu dia de número 76 em quarentena. 76? É 76 dias, hein? Você vai ao supermercado? Não. Nem eu? Eu só vou à porta do elevador. À porta da minha casa, eu abro a porta da minha casa, abro a porta do elevador, pego alguma coisa que está lá dentro, que o porteiro me avisou que está, e mais nada. É todo o meu movimento externo. Você sabe que meu neto nasceu faz 50 dias, eu vi uma vez, mas com máscara, porque não deu. Você tem ideia de primeiro neto, você sabe como é que é com a zoia. E dá o cara no colo, é uma coisa assim absurda, né, Leda? Pelo amor de Deus. Absurda. Eu falei ontem com a Elva Ramalho, que a Esmeralda, a neta dela, nasceu também nesse período. Ela foi ver uma vez, pegou no conto, ela foi na casa deles, então ela deve ter visto de novo. De mágica e tal, mas é muito ruim. A gente quer abraçar, quer beijar, não é? Nossa, Leda. Mas vai passar, tudo passa na vida. Tudo passa. Por que que não passa isso também, não, Leda? Vai passar, se Deus quiser. Vai passar, se Deus quiser. Você ouve expor, meu bem, que eu amo tanto essa mulher. Meu amor, agora me conte, me conte, o que que a gente pode esperar? Bom, Leda... Eu vou tirar os comentários pra gente olhar um pouquinho pra carinha da Márcia toda, e depois eu volto, tá? Ô, Márcia, me conte uma coisa, o que que a gente vai esperar? O Bruno Cova já disse ontem que ia abrir amanhã, segunda-feira. Hoje já fez um decreto lá, não vai abrir, não. Não vai abrir? Não, primeiro a 15 de junho, tudo igual, estava. Então, você vê. Eu tava aqui... A gente vai sair nunca mais. Não, a gente vai sair. Você sabe que eu tô atendendo cliente por Skype, atendendo a Califórnia, atendi... Pé de Nova York, lá, aquela cidade, esqueci agora. Ninguém tá abrindo é nada. Dia 8 lá em New Jersey. Sabe, lá tá um caos também. Então, assim, o mês de junho... Vamos falar de astrologia. Eu já falei e comentei isso com você, que o mês de junho é um mês... É um mês suprim. Nós temos alguns dias sufridos, eu já tinha, tipo... Eu até anotei aqui algumas coisas, por conta de que estão seis planetas retrógrados andando pra trás. Então, eu vou falar A, você vai entender B, o governo vai falar C, vai entender J. É um negócio, assim, do outro mundo. Fora que se abrir... Olha, Leda. Final de julho, a gente tem até chance de ficar todo mundo bem desse bichinho aí parar de perturbar. Mas eu tenho medo que comecem a abrir nesses bairros periféricos que já estão querendo abrir e a coisa, ao invés de melhorar, vai piorar. Então, eu acho que temos que tomar o grave, um cuidado tremendo no mês de junho. Você que não quiser sair de casa, que não conseguir não, que puder não sair, não saia de casa no mês de junho até o final, até meados de junho. A coisa está muito latente. O mês de junho, pra mim, astrologicamente, é o pior mês do ano. Meu Deus. Coisa, né, Leda? A gente tem aí, você quer ver? Dia 5 agora. Eu não vou nem falar no Lua Cheia, não sei aonde, não sei aonde, mas Lua Cheia, a necessidade de o povo estar com mais... O povo, que eu digo nós, com alto controle, porque a gente vai estar com uma eclipse penumbral, né? Então, uma vez que o movimento dessa eclipse vai deixar nossos nervos flor da pele. Depois, vem aí, Marte, dia 18 e 20, dando uma melhoradinha. Eu falei 18 e 20, hein? Aí, vem dia 20, crise e agravamento, aí, com o Sol entrando, a ser outro eclipse, o agravamento do governo, o agravamento da doença. Então, é assim, e o pior, pra mim, Marte, dia 27, em Ares, o povo vai poder até ir pra rua pra brigar. Então, assim, vamos entender. Já que a gente vê e prevê um mês triste, por que abrir agora, você tem tanto... Tão morrendo mil e cem pessoas, né, Leda? Eu não sou contra abrir, pelo amor de Deus, pra todo mundo... Ontem, eu conversei com grandes, grandes pessoas aqui, que eu não posso ficar falando o nome. Todo mundo mandando gente embora. É uma judiação que vai acontecer. Então, vamos rezar. Leda, a partir de setembro, o Brasil, eu já te falei isso, começa a melhorar. Tá? Então, nós temos um mês a março. O problema é como é que a gente vai chegar até setembro, entendeu? Você vê, rezar. No dia 15 de junho, eu faço 90 dias trancar fiada. Graças a Deus que eu tô podendo ficar aqui, mas e quem não pode? Quem tá ganhando o almoço pra vagar o jantar, entendeu? É aquilo que eu te... Não sei como é que vai ser isso. Leda, assim, astrologicamente, evidência falando, são meses, junho e julho, perigosíssimos, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho dois enfermeiros aqui, porque eu tenho uma pessoa doente, eles continuam vindo, eu tô arriscando, porque a pessoa precisa deles. Aí eu tinha, a empregada não vem ter um motorista que cuidava lá da empresa e vem ajudar. A gente usa máscara, a gente lava a mão. Então eu acho que se forem prescindir, eu tô dizendo assim, Leda, pessoas com mais idade pra receber aposentadoria, aproveita, não vai, deixa um pouquinho lá, se é que dá pra parar. Ou dá o cartão pro filho, eu acho que a gente tem que ficar, quem puder, deixa quem precisar sair, é isso que eu acho, Leda? Porque assim, eu converso com o povo aqui que é lá de um enfermeiro mora em Budazard, está tudo aberto, o outro mora em Osasco, com toda essa contaminação, ele falou, dona Marcia, fim de semana tem festa nas lajes. Isso que é um problema, as pessoas não entenderam isso ainda, né? Então, Leda, eu acho assim, se você puder, sábado e domingo, ficar em casa quieto, vai trabalhar dia de semana, mas se você puder ficar em casa, porque você tem mais idade, não ir visitar neto, não ir visitar nada, que nem nós duas, Leda, vai ter que ficar, Leda. É, eu sei. Ainda bem que tem, você sabe que a gente também tem que pensar o seguinte, ainda bem que tem esse negócio de FaceTime, e liga, ligação de vídeo, e não sei o quê, porque a gente pode pelo menos ver, né? Na verdade, eu beijo a boca do meu neto pelo celular, você está louco? Eu choro, eu beijo a boquinha. Agora, coisa antes da gente continuar, que eu acho importante, eu não quero perder esse, você sabe que eu sou muito de fé, nós temos 72 anjos, eu acho que toda religião gosta de anjo, seja evangélico, seja judeus, anjos, nós temos 72 anjos que cuidam a terra, cada dia vem um, Leda, amanhã, os 72 estão na terra, Leda, os 72, eu vou dar os dias, então, tem só cinco dias que eles vêm, Leda. Eu sei, porque eu faço aniversário dia 5 de janeiro. É você, meu bem, você nasceu, você sabe com o quê, tudo para o mundo. Eu nasci no dia que pode escolher o anjo, então. 5 de janeiro, você pode escolher ter o anjo, 19 de março, que é o dia de São José, 31 de maio, que é amanhã, 12 de agosto e 24 de outubro. Você imagina, o que eu vou fazer amanhã? Você não tem a dúvida, vão estar os 72 com os nove arcanjos, tá, Leda? Nossa, é um dia especial, então. Por favor, eu vou orar 72 Pai Nossos, um para cada anjo, eu acho que se você é mais velha, tiver tempo, porque os jovens não tem muito, mas pelo menos reza um, ora um, e eu vou pedir, a gente tem que pedir a paz para os governantes, eu não estou com brincadeira, a coisa também, você cuida de política, nós estamos num momento muito crítico, né, temos que pedir ordem e paz para essa turma lá de cima, temos que pedir ordem, saúde, 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 que a coronavírus não pegue nossa família, e que aqueles que perderam os seus parentes num momento tão triste, tenham o bálsamo dos 72 anjos, porque eu vou te falar uma coisa, você morrer no susto que nem está morrendo esse povo, Leda, não é fácil, quando você está doente, é uma coisa, não é, a gente está doente, tudo bem, a gente desencarna, agora conta para mim, de repente, nós duas estamos conversando aqui, coronavírus, a gente vai embora, e eu gostaria de dizer também que o doutor Bezerra de Menezes nos explicou, eu também acho que faz parte do meu papel, que essa turma que está morrendo em coletividade, no coletivo, eles estão sendo levados para o coletivo num lugar que é a quarta dimensão, nenhum ficou nas sombras, eles estão sendo amparados por médicos do espaço, eles são levados para o hospital na escola de Santo Agostinho, todos vêm dos seus ancestrais e todos sendo cuidados, então, você que está vendo aqui, eu e a Ledinha, se você perdeu o papai, a mamãe, pelo menos isso, eu tenho para te dizer, existe uma equipe da quinta dimensão, imensa aqui na Terra, de espíritos que estão mais elevados que a gente, ciência, gente, eu estou falando de ciência, e eles estão levando o papai seu, a mamãe, e seu filhinho, infelizmente, então, essa turma está sendo tratada de uma forma diferenciada, é muito triste, não, Leda, na nossa idade, ver isso, eu não pensei que eu fosse ver isso, eu não pensei que eu fosse ver isso, em todo caso, nós somos assim, nós trabalhamos com o pessoal, eu acho que é o momento, 5% só daquilo que você pensa do teu consciente, acontece, acontece, e 95% que está no teu inconsciente, acontece também, então, os traumas, os desesperos, a gente tem que começar a recriar o inconsciente, o caos exterior é, nada, física quântica, o caos de fora é o reflexo do teu caos interior, agora, eu te digo, Leda, você que é uma mulher do mundo, esse caos do mundo é reflexo do nosso caos interior, esse caos em que está colocado esse mundo inteiro, gente, eu falo com gente do mundo inteiro, eu não estou vendo paz em lugar nenhum, nem na Suíça, nem na Holanda, nem em lugar nenhum, será que precisa Deus gritar mais, aí perguntaram para mim, Deus castiga? Ô gente, óbvio que não, Deus é amor, essa luz, essas plantas que estão atrás da Leda, o sol que nasce todo dia, Deus é luz, 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 o problema é que a gente está cego, poucos estão acordados, Leda, despertando, poucos de nós no mundo, nós estamos envolvidos demais com a negatividade do mundo, então, está na hora, está na hora de nós mulheres levantarmos, orarmos para os nossos filhos, para os nossos, para os homens do planeta, para as mulheres, enfim, para todos, eu acho que está na hora de a gente se unir em oração, Leda. Ô Márcia, eu acho que tem alguma coisa errada no mundo mesmo, porque você viu essa história desse rapaz que mataram nos Estados Unidos, que a polícia matou, que coisa dramática, que coisa horrorosa, que coisa horrorosa, por racismo, por ignorância, eu não sei, eu acho que racismo, pedofilia, essas coisas, não tem perdão, sabe? Não tem jogo, entendeu? Não tem mesmo. Agora, é terrível, porque a imagem, é uma coisa tão impactante que me incomodou, me deu dor de estômago. Eu chorei, eu chorei muito. Está uma revolta horrorosa nos Estados Unidos, em 17 estados, tem quebradeira, tem incêndio, tentaram invadir a CNN, é uma coisa, assim, impressionante. É uma revolta, uma coisa, assim, no meio da pandemia, a gente está com uma crise política no meio da pandemia, eu não sei mais onde é que a gente vai parar, sabe? Não sei mesmo. Você sabe? Eu acredito que... Eu acho que a gente vai ter um caos aí como o I29, já te falei isso. Vai ter uma coisa pós-pandemia, Michael Jackson estava certo, o cara usava de noite aquela porcaria daquele negócio na casa, não coisa, eu acho que ele tinha premonição. Você já imaginou que você vai ter que usar até que fique pronta aquela vacina? Dois anos, no mínimo, Leda? Que tristeza, né? Você vai beijar sua netinha? É incômodo, a máscara é incômoda, ela é bem incômoda. Eu faço falta de ar, eu sou fóbica, eu fico com falta de ar. Então, pergunto a você, o que é isso? Será que a gente tem que aprender? Eu acho, assim, pensar nos outros? Sim, pensar nos outros. Ver que o dinheiro não é, que a prosperidade não é só dinheiro, que é a saúde, o bem-estar. A turma quer prosperidade só de dinheiro, não é dinheiro. Leda, se eu tivesse dinheiro agora pra ter um avião, eu não entraria nos Estados Unidos, Leda. Então, não é dinheiro. Será que precisa mais Deus mostrar com tudo isso que a gente tem que ser antes de ter, pelo amor de Deus, não precisa ser espírita. Já somos espírito, então você já é, minha filha. o negócio é entender que nada que fica, nada, 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 que nada é teu. A tua alma que perpetua, que momentos de felicidade, como esse que eu tô tendo com você, que eu te adoro, conversar com você, conversar com o teu povo, porque você me ensina tudo de política. Imagina, eu ensino. Eu tento saber. Não, você sabe tudo. Eu tento aprender. Então, mas você sabe tudo. Tá difícil, tá muito difícil. Tá todo mundo muito irritado, né? Todo mundo nos cascos, né? Entre aspas, nos cascos. A grande verdade... E brigando, e discutindo, não tem ninguém sereno, né? O Leda... Algum maestro, alguém tem que ficar sereno nesse país pra acontecer esse processo. Exatamente nós, que somos formadores de opinião, que estamos... A gente tem que começar juntos, refazer a nossa mente, entender que a gente não vai ter mais um carrão, talvez um carrinho, entender que não vai ter mais hora pra... Tem que ter mudanças de horário pra trabalhar. O empregador agora, ele tem que ter uma cabeça boa pra entender que o negócio dele vai cair... Então, você tá me falando de economia. Tudo vai cair 40%, Leda. Não vai cair. O açougue vai cair 40%, cabelo que a gente vai tingir, que não sei nem como estão vivos, que ninguém mais faz nada, vai cair 40%. Os cabeleireiros, as manicures... Estão todos sofridos. Estão todos sofridos. Então, assim, o que é que cada ser tem que fazer pra melhorar nesse momento? Orar e ter força e entender que um trabalho só não funciona. Leda, um trabalho só não funciona. Infelizmente, você vai ter que ter um monte de bico, um monte de coisa, você vai ter que se virar aos 30%, como diria meu pai. Hoje, é isso que eu ia te perguntar, desculpe, Leda, mas vão mexer no salário do 13º do funcionário público ou ainda não? Não, eles não vão ter aumento até janeiro de... Até dois anos sem aumento os servidores públicos. Mas o que me incomoda é assim, o fundo eleitoral ninguém abriu mão, os judiciários, os ministros do Supremo não abriram mão, os deputados não abriram mão de nada, nem do fundo partidário, que são bilhões, nem um pouquinho do salário deles. Até não vou fazer uma exceção, porque a Assembleia Paulista parece que fez um 30% três meses e tal. Mas é uma exceção, sabe? O governador de Minas não recebe salário desde que tomou posse. O governador do Rio Grande do Sul também fez um desconto no salário dele e ele vive disso, porque o governador de Minas é um empresário bem-sucedido. O governador do Rio Grande do Sul reduziu um pouco do salário dele, acho que 30%, e ele vive do salário dele. Essas coisas, pontualmente, entendeu? Mas não houve uma coisa coletiva em solidariedade, assim, sabe? O povo está sofrendo, você fala para um pai de família, você não vai trabalhar às seis da manhã na ferroviária, porque você pode pegar uma coronavírus e passar para a tua mulher. Ele vai falar, eu vou te matar, eu vou lá buscar meu dinheiro. Ele não tem saída, ele não tem saída. Então, a coisa está feia, e essa turma que ganha milhões, 30, 50, 40 milhões, não pode dar nem um pouquinho. Então, aí é que está de lascar, não é? É de lascar, mas agora a gente está vendo tudo. Antigamente, não tinha internet, não tinha nada. Não havia nada. Por isso que estão querendo censurar a internet. Tem uma PEC no Congresso tentando censurar a internet para isso mesmo. Eles não gostaram da gente ficar sabendo. A gente não pode deixar, está em consulta pública no Senado, aproveita e vota não, porque eles não podem censurar a gente. Chega, a gente tem direito a saber das coisas. Então, agora você vai falar assim... É para formar uma opinião, você tem que saber. Você tem que saber o que está acontecendo no país. O que está acontecendo no país? Mas assim, de acordo com a espiritualidade, uma pandemia dessa que vem há muitos anos, vem muita coisa, febre amarela, você lembra isso? E muita coisa que vem matando muita gente há muito tempo. na verdade, é para uma reviravolta mental mesmo, é para o povo começar a perceber que a matéria, certeza, Leda, que a matéria é importante, muito, matéria é importante, mas se você não tiver um filho amigo numa hora dessas, se você não tiver um telefonema de uma amiga às 11 horas da noite que você já vai dormir com medo de morrer, se você não tiver força em si, você está sem receber, se você, sabe, Leda, as contas continuam vindo. Todas. Boletos chegam com a facilidade, né? Aí, quem não tem nome sujo já está, a pessoa demorou, os mais humildes, a única coisa que eles falam para mim, a única coisa que eu tenho é meu nome, dona Márcia, e o meu nome foi estrago, você sabe o que é nome, o nome limpo para um pobre, né, Leda? Eu sei. É a gente que ele compra as coisas. É a onda, né? É a honra. Aí você fica pensando, meu Deus, cadê o subsídio para o pobre? Porque para Latam vai mudar, essas empresas grandes, elas conseguem as coisas em todos os governos, em todos os países. Mas e o pobre, o assalariado, por que tanto sofrimento? Então, realmente é o momento para a gente repensar. Isso é o que? É karma? E como a gente entende isso? É um karma coletivo. Essa crise, quer dizer, a gente sabe por que a crise vem, por que o PIB caiu, por que não sei o que, tem milhões de explicações da economia, mas tem uma explicação kármica, quer dizer, tem a ver com por que a gente está exposto, por que esta geração, por que nós? Aham, tá. Agora eu vou falar com a leitura Kardec, né, e não a Márcia, mas Kardec, eu acredito em Kardec. O nosso planeta, ele é um planeta muito de padrão vibratório, baixíssimo, bom, basta ver, né, o que está acontecendo lá em cima, em todos os lugares do mundo, é um padrão vibratório baixíssimo, onde só ganha quem tem poder, não é nem dinheiro, é poder o negócio. Este planeta se chama expiação e provas. Se eu der um tiro na cabeça, presta atenção, Leda, se eu der um tiro na tua cabeça, eu vou embora, vou voltar, eu vou reencarnar neste planeta para levar um tiro na cabeça, é a lei da causa e do efeito. Porém, vamos, eu estou contando uma historinha, vamos imaginar que eu, Márcia, tenho que levar um tiro, porque eu dei um tiro, só que eu vou ser caridosa, eu vou ajudar milhões de pessoas, o meu karma vai ser diluído, mas eu morro de derrame, ponto. Eu morro onde eu causei o mal. Então, é lógico que nós temos misericórdia para uma criatura que não tem um braço, óbvio que nós, mas existe um porquê, na engenharia cósmica existe o porquê, que nós não sabemos, mas aquele ser humano existe o porquê dele estar com aquele problema, nascer com problemas, etc. O planeta Terra vai passar, graças a Deus, para um planeta de regeneração, acima, até 2050, Ledinha. até 2050, gente com casco grosso, não vai ficar mesmo. A turma velha, mas não é velha de idade, gente. É velho de asco. A turma ruim, a turma que rouba, a turma ruim, vai ser, eles falam que tem um planetão que está sugando. Eu não estou dizendo que esse povo morreu por causa disso. Eu estou dizendo que é uma transformação planetária. Muita gente aqui nessa epidemia já não precisava mais estar na Terra, foi para um plano melhor. Já não precisava ver esse sofrimento. Então, ele é recolhido para não ver tanta desgraça. Então, nós que aqui estamos ainda, temos que ter regeneração mental. Nós temos que, ou a gente dança conforme a música, ou a gente dança conforme a música. Então, é uma transformação. Ninguém aqui nessa Terra é bonzinho. Eu sou sua irmã, que você é irmã da cara da Etiópia, que é irmão do rei da Arábia, uns passando fome, outros com ouro, mas nós somos todos um, nós somos todos unidos. O que um faz, o outro sente. Olha que horror, Leda. Leda, somos todos um. O que a humanidade faz, bate em mim. Então, aí você vai falar, mas e aí, Márcia? Mas eu sou boa. Pô, pelo menos você consegue, a turma que vai melhorando o planeta é muito pouco, é 10%. Tua neta, meu neto, os índigos que estão chegando, você vai ver o que a Zoe vai falar para você. Vovó, você está com três lenços, deixa eu dar um para a moça que cuida de mim? Eles vão ter outros conceitos, e a gente olha para os filhos da gente e fala, mas eles são mole, hein? Eu olho para o meu filho, mas que cara mole, eu estou falando de mim, tá? Mas não é que ele é mole, ele é bom, ele é diferente. Eu sou reativa, ele já está mais passivo. A meninada de hoje, pode ver, tem um menino, ele é passivo. Ele é passivo. Agora, diz uma coisa, ninguém é mais reativo que o Bolsonaro, que o nosso presidente. Qual será o futuro dele, no meio dessa turbulência toda? Ele vai viver essa crise até setembro, ou ele vai ter pedido dos piores, melhores? Eu acho que vai ter, é muito difícil ele aguentar a parada, tá? É muito difícil ele aguentar a pressão. Pela astrologia, aí vão falar que a Márcia falou, mas pela astrologia está muito difícil o Bolsonaro continuar, tá? É bem provável que ele não agente, é bem provável que ele... É provável até que ele adoeça um pouco, viu, Leda? Porque assim... A doença fisicamente, você fala? É, não para morte, nada, mas é muita coisa. Então, eu estou achando ali, vai depender dos meninos dele, da postura aí, do que estão falando dos meninos, que eu não entendo, que é você que entende. Não, eu não entendo, ninguém entende. Está tudo tão confuso. Está muito pesado, Leda. Os poderes estão todos confusos. É como se houvesse uma... Mas são três coisas... Uma desintegração, assim, é muito estranho tudo. Você entendeu que tem o federal, depois cada um falando uma coisa, ninguém está entendendo nada lá em cima. Então, a bomba vai chorar para algum lado, você escuta o que eu estou te falando. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Energeticamente falando, não vai continuar assim. Eu não estou dizendo nem se ele cai, nem que ele fique, mas assim, a briga está tão feia energeticamente que alguém vai... Alguém vai... O lado mais fraco aí cai fora. Sei lá, se é um lado, se é o outro. Eu acho que ele não aguenta, inclusive, eu acho muito pesado. Eu estou morrendo de medo. Você pensa que a gente não tem medo? Até setembro, nós temos que rezar muito, Leda. Não é pouquinho, não, Leda. Até setembro, vamos rezar para as coisas... Ter comida na mesa, porque assim, lá em cima, eu não sei que poder é esse, que tanta coisa, tanta confusão. A mesma coisa lá nos Estados Unidos. Você pensa... Como chama? Você sabe. Onde eu fiquei sabendo, eu fiquei assustada. Na 5ª Avenida, em frente, o Central Park tem aquele shopping carésimo. Como é que chama? Você sabe? Gold, não sei o quê. Fechou, minha filha. Fechou. Que saques, o quê? O melhor shopping é Gold, não sei o quê. Fechou, devolveu toda a mercadoria para os clientes, Leda. Nossa, tem um branco aqui. Eu sei o que você está falando e, de repente, não... Vamos ver, vou ativar os comentários aqui para você, quem lembra. Quem lembra do shopping. Vou botar aqui. Leda, então a gente tem que ter a humildade para fazer outros negócios, para recomeçar. Não vamos pensar em tristeza. A gente não, a gente está aqui batendo papo. Mas, ó, eu sou maravilhosa. Decreto. Você sabe como é que é decreto? Eu comecei a passar decreto para o povo. Parece bobo? Deixa eu pegar um decreto aqui que eu comecei a passar para o povo. Tem uns decretos assim. O que são esses decretos? Eu vou te passar, peraí. Eu estou passando, olha. Eu sou a confiança em minha capacidade. Confiar, confiar, confiar. São decretos. Eu sou alegria presente em minha vida. Alegria, alegria. Você faz a frase, alegria, alegria, alegria. São decretos seríssimos que a física manda fazer. Eu sou alegria em minha vida. Alegria, alegria, alegria. Eu confio em mim e na minha capacidade de trabalho. Confiar, confiar, confiar. Leda, cada vez que você pensar numa besteira, você está criando a besteira. Leda de Deus. A gente falar ou pensar, a gente atrai isso? Atrai coisíssima nenhuma. Você fabrica. Fabrica. Átomos, células, eles são fabricados de acordo com o que você intenciona. Você está intencionando que os átomos que são ao seu redor fabriquem aquilo. Acho que é assim, Pernambucana da Gema, Bergdorf Goodman. Isso! Fechou, Nedinha! Devolveu... Devolveu roupa de um grande estilista brasileiro. Fica quieta, fia! Você sabe do que eu estou falando? Bergdorf Goodman, carésimo! A SACS fechou. Ainda não inovava, mas já fechou. Então... Já fechou, várias filiais já fecharam. Então, graças a Deus que eu ainda tenho meu açougue, minha senhora. Ainda tenho minha padariazinha, que eu ainda vou fazer pão de novo. Comecei a fazer pão, minha filha. Qualquer coisa, a gente vende pão. Vou fazer meu pão pãozinho, que eu posso... Leda, eu não estou brincando. Você está rindo, Leda. Eu estou rindo porque eu sou uma incompetência. Vou ter que fazer a única coisa que eu sei que é um bolo de aveia com banana que todo mundo sabe. Só vou poder fazer esse. Eu não sei, ué. Mas aí você aprende. O pão da internet. Você aprende. Eu não me reinventei, não era da televisão, não estou aqui no YouTube, não estou no Instagram. E vamos nessa. A gente tem que se recriar. Você está escutando. Não pode. Entregar o jogo, eu entrego mesmo. Leda, você tem uma livraria que eu acho espetáculo. Agora tem uma livraria na internet. Você quer ter um favor de colocar um livro na sua livraria? Tem o livro dos anjos lá. Está aqui, olha. Esse mesmo. Está lá na minha livraria. www.ledanac.com.br Tem ele. Eu quero ter os salmos. Porque você recomendaria um salmo para o Bolsonaro? Porque assim, o Bolsonaro, o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre e o Dias Toffoli são os poderes do Brasil. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República e o presidente do Supremo. Esses quatro precisam rezar um salmo urgente. porque eles têm que entrar no acordo, né? Eu vou te dizer... Não sei qual é o acordo, mas tem que entrar. Está difícil. Um deles não aguenta, não. Um deles aí não vai aguentar, não. Um deles ganha. Um deles não aguenta, não. O salmo para alcançar o milagre, o que você acha para eles rezarem? Pois é, qual seria o salmo que eles deveriam rezar? O salmo que a gente deveria rezar. Nós que não temos poder político, como cidadãos, qual que a gente tem que rezar? 92, né? 92? É. E esse salmo também, o que você acha? Vamos dar um pouco de risada. Eles têm que rezar. Salmo contra mal entendidos e mal intencionados. Olha, boa. 85. É, tem que rezar, minha filha. Agora, tem um salmo que eu acho que todo mundo tem que fazer, que é o salmo para a gente orar pelo planeta. Tão sofridinho o planeta, né, Leda? Verdade. É o salmo 81. O planeta está chorando, gente. O planeta não aguenta mais. As florestas estão acabando com as florestas. Pelo amor de Deus, Leda de Céu. Salmo para orar pelo planeta, gente. É o salmo 81. Então, você sabe que o livro que eu mais amo meu é esse aqui, né, Leda? Olha esse. Olha esse. Você trata de vender meu livro lá, Leda. Esse aqui, hein? Já falei com o Juliano, lá da livraria. Guilherme. O Guilherme da Globo. Salmo pela proteção do seu país e dos seus comandantes. É o 70. É esse. É esse. Todo mundo rezando pelos governantes e pelos... Nossa, eles têm que melhorar lá, se comportar. Não sei o que é que tem que fazer, mas tem que fazer. Tem que abrir o corpo, né? E olhar o povo tão sofrido, né, Ledinha? Claro, porque já basta essa pandemia, né? Já basta esse coronavírus, né? Já é um inferno. Pode perguntar o que você quiser, Leda. Tá na tua mão. O que você acha que em setembro? Porque a vacina, acho que no fim do ano ou no ano que vem? A gente vai ter que retomar a vida. Eles vão adiar o máximo que eles puderem. Eu acho assim. Se conseguirem essa vacina, porque você tá falando aí esse ano, aí sim é o milagre de Jesus, hein? Sabe? Aí sim, nós temos que ficar de joelhos com o milagre divino. Tomara, Deus, porque eu acho que tá muito difícil isso. Tá muito difícil. Eu acho que isso aí vai demorar um pouco mais. Tudo bem, tomara que descubra logo. E que seja gratuita, né, Leda? Pelo amor de Deus, né? Como é que o povo vai tomar isso? Como é? O governo vai ter que subsidiar isso. É, alguma coisa tem que ser feita, porque ela vem cara, né? Até porque ela vem de fora, né? Ela nem vai ser... Até a gente fabricar uma, até a patente, não sei o quê. Mas sei lá, acho que a gente tem que torcer pra quem descobrir a vacina democratizar a vacina, né? É, eu acho que... Torcer, rezar, pedir, sei lá. Nós estamos passando um momento triste aqui no Brasil, especialmente dia 15 e 20 de junho. Ó, eu tô falando, porque assim, eu fiz o Brasil e o coronavírus agora, tá? Então, observando o céu do Brasil e os trânsitos dos próximos meses, os dias de 15 a 20 de junho, um sinal que o vírus tende a se tornar grave. Leda, isso... Meu Deus, ainda mais grave? É, mas é tecnologia, Leda. O que eu vou fazer? Então, assim... Não, sim, mas fala. A gente tem que se prevenir, pelo menos. Não, de 15 a 20 de junho, eu ficaria bem quietinha em casa. O Brasil tá com um gravíssimo problema nesse mês com essa doença, e esse processo de curar essa doença vai até o final de julho. Não tem o que discutir. Então, vai, tem que tomar um cuidado que não é brincadeira. Existe aí um... Um Quirum, que é o asteroide da doença e da cura, que ele veio... Só pra você entender, tá? Nesse período que Quirum é o asteroide da doença e da cura da sua volta completa no Brasil, passa pelo retorno de Quirum, o Brasil agora, isso só acontece em 51 anos, de 51 em 51. Na última vez, foi em 71, onde vivemos a epidemia da meningite, em plena ditadura, no auge da violência. Você ouviu, Leda? Ouvi. Eu tô anotando aqui as coisas. Eu vou te mandar esse. Esse você não tem. da epidemia da meningite. Então, Quirum e Ares. Está acontecendo a mesma coisa. E na época, foi engraçado, olha aqui, os militares censuraram as notícias da doença por dois anos, lá naquela época. Você acredita, Leda? Olha. Que é engraçado, é o mesmo asteroide passando que vem de 51, onde a doença infecciosa acontece no país. Todos os países estão com a doença, mas a nossa está nessa gravidade, como foi em 71 com a meningite. É interessante quando você vai fazendo analogia astrológica. Então, mas a gente vai sair dessa. O que eu acho é que é triste, que a gente não pode beijar ninguém. A tristeza mesmo é a fome que está chegando por aí, Leda. Então, você que está em casa, a gente está entrando no mês de junho. Dia 29 é dia de São Pedro. São Pedro é muito forte. São Pedro é muito forte. Pega uma vela verde logo de cá. Vou te mandar a vela dele, Leda. São Pedro é o dono da justiça. Então, compra uma vela verde no supermercado. Se não tiver, vai de branca mesmo. Eu tenho até uma triangular que é dele. Eu vou te mandar. Doze Pai Nossos para São Pedro. Comece dia 1º, que amanhã é dia 1º. Nem sei que dia... Amanhã não, segunda-feira. Doze Pai Nossos para São Pedro. pedindo, pelo amor de Deus, a justiça, do amor, da paz e do emprego na tua vida. Porque, Leda, vender fé a gente não vende, mas quando você sente aqui, aqui no coração, alguma coisa quente, como você se apegar no São Pedro, você se apega, aquela força te eleva e você tem mais capacidade de realizar teus sonhos e suas necessidades. O que não pode, Leda... Leda, você sabe, o pessoal da Ledinha, você sabe qual é o maior dos sentimentos humanos que ninguém pode deixar de ter? Ai, Márcia, é o amor. Não é o amor. Não é o amor. É o entusiasmo, Leda. É o entusiasmo. Porque quando o ser humano não tem entusiasmo na vida, ele nada tem. Você pode falar comigo meia-noite, três horas, estou sempre entusiasmada. Isso é meu, é meu, é meu. Eu sou louca, entusiasmada. Mas você, por exemplo, você está mais entusiasmada agora. Você está feliz, Leda. Eu sinto em você. Então, esse entusiasmo que o ser humano não tem, ele é um depressivo nato. Então, não adianta ter amorzinho, aí eu amo tudo. Quem ama tudo? Você ama tudo, sim. Mas sem entusiasmo... Vamos ser práticos. Sem entusiasmo pela vida e pela mudança da vida, nada terás. É, com entusiasmo fica tudo mais fácil, realmente. Não é? Porque puxa pra cima, né? Já levanta com entusiasmo. Você já faz um pão de manhã, mesmo meio cheio de... E come um pão quente, que nem eu comi esses dias. Toma um café e vai pra luta. Agora, você já acorda cansado, com raiva do mundo. Não dá. Não dá. É um momento pra termos entusiasmo e tirar a força daqui, ó, gente. Não é daqui, não. Viu? Isso aqui, ó. Nada. É aqui, ó. Coração que tem entusiasmo. Ô, Márcia, por que que ninguém sacou que ia acontecer essa epidemia? Ninguém no mundo? Eu não sabia que nenhum sacou. Ninguém viu na astrologia. Pois é, por quê? Porque só Deus é que sabe. Deus que me perdoe que ela tenha sido criada. Desculpe, mas poderia ser uma das respostas. Eu, Márcia, não acho. Mas muitos acham que ela foi criada. Porque, veja bem, se ela fosse criada, você não saberia. Porque é a loucura de um ser. Ela não está no projeto cósmico. A teoria, tem essa teoria de que ela foi criada em laboratório, que é desmentida naturalmente. Mas existe essa teoria da conspiração, que ela foi criada, espalhada. Há uma teoria também de que o escapou do laboratório, não era para escapar, escapou. E contaminou uma pessoa que contaminou outra, outra e outra, e daí chegou aqui. Há várias teorias, né? Eu vou ser muito sincera para você. A partir de agora, dessa epidemia, os meus mapas... O Brasil é virginiano, você sabe. Em setembro, eu nunca fiz mapa de Brasil. Agora eu vou começar a fazer. Porque, assim, eu nunca me preocupei com o mapa brasileiro, astrológico, e com doenças passadas. A partir de agora, eu vou me preocupar. A gente se preocupa com o mapa dos governantes, etc. Mas, assim, eu olhar, eu não vi e ninguém viu. Eu acredito que estava acima da nossa capacidade, da minha capacidade mediúnica, estava acima. Completamente acima. O mapa do presidente Bolsonaro não é bom, não? Você está querendo me pegar. Não, não é bom, não. Não é bom, não. Não é bom, não. Não é bom, não. E o do Alexandre de Moraes, aquele juiz careca? Você já fez? Ô, Leda, eu não tenho a data de aniversário. Eu fiz a numerologia, né, Leda? O que é aquilo, Leda? Pelo amor de Deus. Ali está ruim, né? Não sei, porque é tudo tão estranho. Eu acho que tem que fazer o mapa de todos eles e ver o que vai acontecer. O mapa de todos eles e o cara está aí que você fala, ele está... Ou até trava, está vendo? Trava o vídeo quando fala. Eu, hein? Travou o vídeo. Precisão falar nas pessoas, pum, trava. Oi, voltou, voltou. Os mapas, eles são possibilidades. Temos mil possibilidades. Mas tem um de carítrio, né? Quando você me pergunta do mapa do nosso presidente, você pensa, eu fico triste. Ele tem algumas coisas. É um mapa que tem um pouco de negatividade esse ano. Então, se ele tiver força, força interior, né? Porque ele é evangélico, ele deve orar, ele passa. Ele diz que é católico, mas a mulher dele é evangélica, da Michele. É evangélica mesmo. Ele fica ali, entre a igreja, uma igreja e outra, mas ela é evangélica realmente. Uma pessoa que... Eu quero te fazer uma pergunta. Eu ignoro muita coisa, mas assim, você que conhece mais a política, é usual o presidente da República dizer que vai colocar um evangélico na bancada? Não é uma coisa meio estranha, assim? Porque ele falou que quer pôr um evangélico. Mas é... Não pode? Esse é o Bolsonaro. Ele é isso. Ele fala essas coisas. Eu acho que ele quer colocar o evangélico porque ele deve, ele tem uma ligação com os evangélicos, né? E também porque não tem nenhum evangélico. Realmente, não tem nenhum evangélico. Ah, não tem nenhum evangélico? É uma população que cresceu muito, né? Hoje em dia. É enorme. Não sei agora, não sei o que que move, por que que ele dizia isso. Tô chutando aqui por dedução, entendeu? Mas eu não tenho... Politicamente falando. Não tenho a palavra dele nem tenho uma informação sobre isso. Não, eu acho engraçado porque politicamente falando... Tô arriscando, né? Não, eu acho assim... Tô arriscando que é isso, mas não sei se é isso mesmo. Os evangélicos adoram. É tudo muito estranho. E será que o Trump... Porque esse ano é um ano de eleição nos Estados Unidos. E exatamente agora, com essa morte desse George, o segurança negro, que foi asfixiado por um policial branco na frente da câmera, todo mundo viu, ele falou, não tô conseguindo respirar, me dar água e tal, e o cara não deu, continuou pisando no pescoço dele. Quer dizer, uma coisa tão agressiva, tão perversa, que chocou todo mundo, o mundo inteiro, tá causando revolta violenta nos Estados Unidos. O Trump ganha a eleição, perde a eleição, o que acontece? Dá pra explicar alguma coisa aí? Não. Ele está pela astrologia pra não ganhar, tá? Ele está pela astrologia pra não ganhar. Agora, eu não sei como é que é, se é um colégio eleitoral, como é que... Sinceramente, eu não conheço. É lá, é um colégio eleitoral, confusérrimo, eu também não sei explicar. Mas eu sei que votam delegados, quer dizer, o povo vota, mas o que conta são os delegados. Então, não dá pra... Eu não posso explicar. pelo povo e o povo, ele não ganharia, não. Eu não tenho uma cultura profunda pra te explicar isso. Não, pelo povo e pela astrologia, Trump não ganharia. Agora, vai saber pelo colégio eleitoral. Mas, assim, de uma forma geral, vamos dizer, 55% não e 45% sim. Agora, você vê que loucura. Os Estados Unidos estavam com a melhor taxa de emprego dos últimos, sei lá, 80 anos, entendeu? Estava super bem. E aí, com a pandemia, já tem milhões de desempregados, milhões, milhões. Como aqui, mas lá tem mais também, porque também lá tem mais emprego, mais tudo. Mas, então, como é que faz se um país rico daquele eles têm capacidade, nunca tiveram tanto, como é que fala, o negócio de desemprego, né, o cito desemprego. O governo lá tem dinheiro, mas o nosso não tem pra tanto dinheiro, não é verdade? O nosso não tem. O nosso... Pois é, por isso que a economia, por isso que em nome disso, da tal da arrecadação, em que os governantes e o Bolsonaro, especialmente, e muitos governadores querem voltar, e muitos empresários querem voltar ao trabalho para poder ter movimento da economia girar e as pessoas terem o que comer. Eu não sei o que vai acontecer. Eu estou com muito medo também. Mas você sabe? Você acha que a gente vai ter a maior crise da nossa história? Eu acho que a gente vai ter a maior crise da nossa história, mas eu te disse, no começo do ano, pelo mapa do Brasil, sem saber o que ia acontecer, a gente viu uma crise imensa e o Brasil precisando de muito gás e só ia começar em setembro. Então, a gente está aqui no mês de maio, junho, julho, agosto. Esses dois meses são cruciais, né, Leda? Mas, por isso que eu te dou... Quando setembro vier, né? Pois é, mas... Meu Deus! O que? Você sabe o que o pessoal... Tomara que a gente chegue a setembro. A gente vai chegar. Tem a gás para isso. As pessoas me chamam para perguntar assim, nas consultas, Márcia, eu vou voltar para o meu... Eu vou voltar em junho, final de junho, para o meu trabalho. Eu vou ficar no trabalho? Esse é o problema hoje. Ninguém nem está falando da pandemia. Você acredita, Leda? Acredito, porque a preocupação é a sobrevivência, né? Tanto na pandemia quanto na economia. Porque uma coisa não existe sem a outra também, né? Você precisa da saúde e precisa do trabalho. Não adianta ter saúde sem trabalho e adianta ter trabalho e sem saúde. Não adianta também. Então, essa... Não é uma coisa ou outra. São as duas coisas, né? Aqui está. A gente não tem... Será que no ano que vem dá para arriscar? A partir de setembro, a gente vai subir e vai numa linha positiva? A gente tem que ter uma cenoura na frente do burro, né? Tem que ter uma espiraça. Para ter entusiasmo, né? Nossa, lógico. O ano que vem é o ano 5. O ano 5 é de grande mudança para o nosso país. De grandes achados e minérios. Essas coisas todas de fundo de mar. Fundo de tudo quanto é coisa. Você vai ver o que vai ter de maravilha a partir de maio do ano que vem, Leta. Sabe, assim, aquela coisa que a gente não espera e que vem para deixar o Brasil muito grande, muito bom e bem para ele lá fora? Maio do ano que vem nós vamos lembrar, você vai lembrar do que eu estou te falando. Vem muito progresso para o Brasil. Meu Deus do interno. Tem emprego? Você vê que a economia se move para o bem, para as pessoas trabalharem, terem o que comer? O que eu te falei. Todos os meus clientes que têm negócio, 40% a menos. Então, o padeiro é 40% a menos. O médico, o leiteiro, o açougueiro, o shopping, o dentista, vai diminuir o padrão 40% a menos. Isso aí vai até final do ano, mas setembro já começa, é o que eu digo. É uma hora, gente, da gente começar a se reinventar. Não estou brincando, não, Leta. Antigamente, a gente trabalhava muito mais, 12 horas por dia para ter alguma coisa. A vida inteira eu trabalhava de dia e dava aula de noite, porque dava aula particular de noite. Vai ter que começar tudo de novo. Então, se reinventar... É uma reconstrução, né? É uma reinvenção e é uma reconstrução. Para mim, é uma grande... É uma grande reconstrução humana. O planeta vai melhorar, gente, calma. A gente vai chegar a ter pessoas melhores, a gente sofrer menos pelo ter. Ai, Márcia, tem... Vai ter que sofrer menos. Gente, uma casinha, duas casinhas, três casinhas... Para que tanta casa, pomba? Você só tem um corpo. Aí você... Não, mas é verdade, Leta. Aí você... Meu pai falava, para que tanto chapéu se você só tem uma cabeça? Mas é verdade. A última casa sua é o cemitério, minha senhora, povo do mundo. Então, se você tem... Gente, no meu programa de rádio, eu preciso passar isso. Se você tem uma casa de aluguel, curta, pague o melhor aluguel que você puder. Não fique aguardando para você ser miserável para o fim da vida ter uma casa, Leta. Então, é para morar bacana, é para morar bacana, para ter uma vida bacana. Não faz mal que a casa não é tua. Sabe? Tem que viver bem. Olha o que está acontecendo aí, gente. Olha o que está acontecendo. Podia ser eu no caixão e você, Leta. Eu nem tenho uma madeira aqui. Você tem aí atrás, está atrás lá. Você não vai morrer, não. Não, eu já sei. É, eu já sei. Eu já sei que você não vai morrer, Leta. Pode ficar cegado. Mas a gente fica com muito medo. Eu acho que o medo, isso eu acho que vai ser muito grave também nas relações humanas. As pessoas estão com medo umas das outras. Não é? Com medo. Medo de entrar no elevador junto com alguém, medo de andar na rua e ter alguém. Essa coisa de um metro e meio separando. É claro que tem gente que não está com medo e está fazendo festa na laje, mas tem um monte de gente que está com medo. Eu não estou com medo. O que não pode juntar. Não pode ter aglomeração. Tem gente descumprindo a regra. Mas, de modo geral, as pessoas estão com medo das outras. Isso vai ser muito ruim também, né? Eu tenho medo. Das relações humanas, né? Leta, quem falou? A gente quer cumprimentar a pessoa, não pode. E a gente está acostumado, ainda mais o brasileiro que beija, beija, beija. Acabou, beija. Eu vi agora um elevador que você chama elevador pelo pedal. É o pedal. Agora, no Parque Ibirapuera, como na Alemanha, tem que fazer uns círculos de giz no chão para você ficar naquele círculo a três metros outro círculo. Eu vi que tem um shopping aí que instalou aquele negócio de álcool gel, também todo com pedal, para a pessoa não ter nem que colocar a mão ali para pegar o álcool gel. A gente vai... Vai ser outro momento, né? Outra realidade, outro mundo, outra coisa, né? Mas o que me toca mais é esse medo do outro, sabe? Não sei. Não sei como é que vai ser isso, como é que vai ser elaborado isso. Você tem medo de você na casa de uma prima, você não sabe? Você tem medo de entrar... Você vai num hospital aí de primeiro... De ponta, esses dias o Ronaldo foi, não tinha ninguém no hospital, porque os médicos têm consultório lá dentro. Nem estão atendendo, nem lá dentro. Não tem ninguém, o hospital vazio, porque a turma está com medo, mas muito medo. É, tem gente interrompendo tratamento de doenças graves por medo. É uma situação muito esquisita, muito estranha. Tem que melhorar isso, né? De alguma forma, a gente tem que retomar a esperança. Sei lá o que tem que retomar, né? Você falou do entusiasmo, eu não sei o que é o sentimento, mas a gente tem que tentar dar a volta por cima nesses medos, né? A gente tem que trocar as falas negativas por afirmações positivas. A gente vai ter que se cuidar. Se cada um fala menos, logicamente que esse papo nosso hoje é para chamar atenção de tudo isso, mas assim, não é o que a gente pode todo dia, toda hora, ficar pensando, né, Leda? Essas informações negativas, se você se deitar com essas informações negativas, você vai ter um... Você não dorme, né? As informações estão muito negativas em todos os sentidos. Só que nós estamos vivos e a Terra está aí para a gente andar, para a gente plantar de novo, para a gente... Sabe? Nós temos a nossa faculdade, nós estamos bem da cabeça, Então, assim, limpar os sentimentos negativos e as emoções negativas nesse momento. É o meu papel passar para as pessoas. Mas, Márcia, como? Afirmando. Eu tenho emprego, você fala assim, eu conseguirei... Eu consigo o meu emprego. Emprego, emprego, emprego. Essa coisa de decreto é repetir três vezes. Saúde, saúde, saúde. Eu decreto que eu tenho saúde. Saúde, saúde, saúde. Eu decreto que o meu emprego vai continuar bem. Emprego, emprego, emprego. São decretos verbais que aí vai entrando no teu subconsciente. Porque, Leda, se vocês perderem o entusiasmo, a saúde, rapidinho, você perde também. Como que eu disse? Deus, ele não erra, viu? Deus não erra. Se o seu papai ou sua mamãe foram retirados daqui, existe um plano maior e melhor para eles. eu sei que é muito ruim eu falar isso. Mas é verdade. Deus não erra. Se o papai e a mamãe tiveram que ir, é porque eles não tinham mais que passar essa mazela que a gente está passando aqui. Não está fácil ser humano. Ser humano está fácil? Não está. Está difícil. Ainda bem, eu acho que nós somos bem legais até. Você quer saber, Leda? Eu acho que a gente se vira nos 30 até. Não é verdade? Se vira mesmo. É uma raça. A raça humana. Eu tenho orgulho da raça humana. De pertencer à raça humana. Tá bom, tem aí os picaretas, mas tem a gente, caramba. Você sai no mundo para conversar, tem tanta gente bacana com a sua marmita lá que te dá uma palavra de bom dia. Você já ouviu dizer que você vai pedir esmola na casa de rico e eles não te olham na cara. Você vai na casa de pobre e te dá um prato assim, de arroz e feijão. É verdade. O que não adianta só ter, tem que ser. Então, eu quero mais ser feliz e que todo mundo passe por esse momento com fé, com entusiasmo. O de São Pedro está aí, gente. Ele não vai abandonar vocês esse mês. São João, São Pedro que é muito forte. É isso. Então, vamos manter o entusiasmo, decretar a felicidade, o emprego e a vitória. Eu decreto os salmos. Os salmos que eu já te pusei. Isso. Então, tem o salmo... Eu já te passei aí, agora já fechei, né, Lido? 85, não era? É, o salmo 85, o 70... o salmo 81 para orar pelo planeta. E pela proteção do seu país, o salmo 70 também, Lido. Salmo 70, proteção do país. Isso mesmo. Vamos nessa. Salmo 70 pelos governantes e pelo país. Márcia, muito obrigada. Obrigado mesmo. Vocês sabem que eu te amo. Um beijo para o Janete. Muito obrigada. E estamos juntos. Um entusiasmo, na fé, na oração. Obrigadíssimo. Tá bom? Beijo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.